Oi gente, tranquilo? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, sou a Ana Paula Rocha, está aqui de passar, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho. Bom, vamos aqui de resenha maroto. Eu vou falar de uma fragrância que é um body splash na linha Juliana Paz, foram lançados três, são eles Encanto, Paraíso e Sonho. E eu vou falar do sonho, que foi o que me chamou atenção, porque ele vem assim, numa descrição abaixo de sonho. Baunilha cremosa, sua volumetria são de 200 ml, ele vem nessa embalagem plástica, tá? Com essa floralidade bem bonita, bem primaveril, né? Bem bacana, me parecem ser tiaré, não sei. E o borrifador é assim, plástico e tals. E aí, qual é dessa baunilha cremosa? Vamos às notas? Bora lá! O site da Ganesha vem assim, que essa fragrância, ela combina o frescor com o aroma suave, para deixar seu ritual pós-banho completo. Então, sugere aí que ele seja um pós-banho, né? O body spray Juliana Paz, Sonho, apresenta notas de jasmin, frésia, peônia, bergamota e grapefruit, tá? Que representam a mulher sonhadora. Assim tá a descrição lá no site da Guionis, tudo bem? Bom, inclusive tem outra mensagem. Uma ótima alternativa para os dias de calor e que pode ser usado em todos os momentos. Bom, o site da Guionis também sugere que você use isso aqui em dias bem quentes, né? Sua pele perfumada e com a sensação de conforto. E aí? Essa fragrância, ela é bastante confortável sim, tá? Isso eu já posso adiantar que ela é mesmo. Body spray feminino, ele é classificado como um floral frutado, tá? E aí, o que que eu sinto? Vamos lá! Ai, ai! Eu sinto uma saída cítrica, muito gostosa, que me remete a capim-limão, tá? Eu automaticamente, é o que eu sinto, é o que me vem em mente, é capim-limão, é... Nossa! E a floralidade dele, eu sinto uma tiaré, uma tiaré bem presente, uma tiaré muito parecida com essa fragrância aqui, que é o Polinésia Islande Tiaré. Algo nesse perfume, neste body spray, me lembra esse perfume aqui, tá? Me remete. Não sei porquê, tem alguma coisa nele que... que me remete a tiaré, tá? Que me dá uma sensação cremosa. Ele tem uma sensação muito cremosa. Levemente adocicado, mas é muito, muito levemente, tá? É uma fragrância gostosa, confortável, nada doce e que me remete, gente, a filtro solar, me remete a filtro solar, tá? Eu considero ele aqui bem veranil, refrescante, revigorante, aconchegante, esse cheirinho aqui. Você fica querendo sentir ele o tempo todo, ele é realmente muito gostoso. Seu desempenho, seu desempenho é assim, uma difusão de 5 minutinhos e uma fixação de meia horinha, meia horinha, mas muito, meia a 40 minutos, mas muito, muito rente a pele, tá? Ele simplesmente, depois ele desaparece, tá? Isso aqui, um body spray, que não tem como assim... não tem como enfeitar o pavão, gente, dizendo que este spray substitui um perfume. Eu já tô cascuda pra isso, né? Não tem como a titia falar isso, enfeitar o pavão aqui, tá? Mas o que ocorre? Pra eu dizer que ele tem um desempenho de colônia, de perfume, não tem como. Porque pra ele ter um desempenho de body spray, ele tem que treinar mais. Porque existe uma galera de body splash que tá muito na frente disso aqui. Ele é muito suave, ele fica muito suave depois. Eu gostaria muito de que ele ficasse bem mais tempo na pele, porque eu amei a fragrância, tá? Não tem como eu enfeitar o pavão dizendo isso. Porém, eu jamais seria deselegante com qualquer marca que seja nesta vida, tá? Então, portanto, eu indico essa fragrância aqui para pessoas com olfato sensível, sabe daquelas pessoas que têm enxaqueca com hidratante? Eu conheço pessoas assim. Não sei qual é o fio desencapado que ela tem lá nos Estados Unidos das memórias olfativas, que ela, ao sentir um cheiro, automaticamente manda a informação para o cérebro que tem que doer, que tem que rolar uma enxaqueca e tal. Então, para essas pessoas, eu acredito que elas vão sentir bem mais essa fragrância, tá? Mas é sem dúvida um cheirinho muito maravilhoso, muito agradável, muito gostoso. Me lembrou em muitos momentos o Polinésia Eslã de Tiaré, da The Body Shop. Quem tiver, desculpem os reflexos, tá? A pessoa grava à noite, grava quando tem, consegue. Bom, e me lembrou muito, me lembrou muito essa aqui, só que de uma forma mais diluída e com um toque de uma cremosidade muito gostoso, que me remete a filtro solar. Isso aqui me remete a verão, a praia, a piscina, aquela situação de vários banhos, né? Onde você se perfuma várias vezes. Então, como a fragrância aqui, segundo a Guioniche, ela é indicada para uso frequente, para dias de calor. Então, é um body spray, assim, para pessoas com olfato mais sensível, que gostam de fragrâncias mais delicadas. Tudo bem? Eu indico, assim, para essas pessoas que têm o olfato mais sensível, não vai errar com esse body spray aqui. Body spray ou body splash é a mesma coisa. Se você quiser senti-lo por mais tempo, você vai ter que borrifá-lo de meia em meia hora. Tudo bem? Deu samba isso aqui, gente? É claro que não. É claro que não. Porque a fragrância é maravilhosa, mas em desempenho não. E para ser body splash, ele tem que treinar mais, tudo bem? Meu bem, não vai dar para enfeitar o pavão dizendo que você vai borrifar e automaticamente você vai ver pônes, cor-de-rosas e unicórnios coloridos e helados voando de cada canto do seu quarto. Não vai dar. Eu vou ter que ser honesta e dizer para você que é uma fragrância muito gostosa. É gostosa mesmo, tá? Te remete a verão, a filtro solar, mas que ela não fica muito tempo, tá? Eu adoraria, inclusive, que ficasse, porque eu adorei esse cheirinho. Inclusive, senti uma semelhança com um perfume que eu adoro. Um perfume que foi descontinuado da The Body Shop, que eu amo, né? Então, eu conferi aqui um cheiro que me lembra. Tudo bem? Senhora, o que a senhora vai conferir aqui nesse body splash? É um body splash que eu classifico ele como malandro. Sabe o malandro? O malandro é aquele que passa pelo teu corpo, ó, e some, meu bem. Jogou a bola ninja e tchau. Tudo bem? É o sonho. Baunilha cremosa é um sonho, mas é um sonho que passou com a nuvem, sabe? Um sonho que passou e sumiu. Bom, gente, impressões olfativas passadas. Espero que, através das minhas impressões, você possa construir as suas percepções, que isso possa lhe dar um norte antes de mais nada. Tudo bem? Se este conteúdo lhe ajudou alguma coisa, deixe o seu joinha. Se inscreva. Ative o canal. Tudo bem? O YouTube é assim mesmo. Você tem que assistir a várias resenhas, porque você pode cair em publis ou não. Então, independentemente de ser público ou não, porque não existe parceria sem relação de troca, é natural que quem quer rir também faça rir. Cabe a nós termos um filtro para observar se aquele conteúdo, a pessoa está sendo fiel àquela fragrância, está sendo honesta, ou se a pessoa está enfeitando o pavão demais, né? Porque dizer que essa fragrância aqui substitui um perfume, tire suas próprias conclusões testando. Espero que, através das minhas impressões, eu possa ter te ajudado. Tudo bem? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.